Ter acesso ao mercado internacional não é simples, principalmente para as startups. Mas, para facilitar este caminho, novas essas empresas de inovação contam com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex. 11 teclas grandes, coloridas, bem espaçadas e sensíveis ao toque, que podem ser acionadas até mesmo com um piscar de olhos. Esse teclado inteligente e multifuncional permite que pessoas com alguma limitação motora possam usar smartphones e computadores de forma independente. Essa é uma das ferramentas criadas pela TIX Tecnologia Assistiva, startup que já atende cerca de 8 mil pessoas e está presente em mais de 400 escolas brasileiras e 150 centros de reabilitação. Os professores, profissionais, os pais e até mesmo as próprias crianças criam tarefas e atividades que facilitam o seu aprendizado, que é tudo muito lúdico, simples e traz muitas vezes resultados imediatos. Com o apoio da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a startup expandiu seus negócios e hoje tem escritórios em quatro países. Um dos principais objetivos da Apex é apoiar empresas que querem crescer no mercado internacional. Para isso, a agência criou o programa Startout Brasil, que orienta startups desde a exportação de produtos e serviços até o momento de aproximação com o mercado e de abertura de operações. Desde o início do programa, em 2017, mais de 150 empresas inovadoras foram apresentadas ao mercado internacional e expandiram seus negócios. São empresas que, em geral, são de base tecnológica, com potencial de escalabilidade, tem um produto ou modelo de negócio inovador, já tem algum nível de mercado, que o mercado já mostrou que aquele produto é viável, é de interesse. O próximo ciclo do programa Startout Brasil será em Lisboa, Portugal, em novembro. 40 startups foram selecionadas e passam por uma capacitação virtual. 15 delas foram escolhidas para ir ao país europeu.